Alguns chamam de dom, eu prefiro sorte Encontrei motivos antes da minha morte Eu não sou bom, eu sou forte Amigo sofre, meu ódio aumenta A guerra é dolorosa e lenta Todos sairão feridos, sonhos são interrompidos Sementes foram plantadas, o céu estava colorido A vida é um tiro de espingarda Agora é uma questão de honra Eu não tô rasgando nada Já levei muita porrada Que não entro mais na onda Não consigo bater asa Demônios que nós nunca doma Remorso é tão importuno A folha que rasguei tem forma Minha cabeça tá em Saturno Não sei quando ela retorna Enquanto espero ela eu fumo A paisagem que tem é de concreto e fauna Parece cena de filme Fica firme Mas tamo o liberandá Alma Violino temperandá Palma Lágrimas de desespero Eu perdi mais um parceiro Preciso manter minha calma Se eu não vivi, disse eu me maio Se eu não vivi, disse eu me maio Ele disse, depois de um desabafo Ele foi, eu fiquei preocupado Mas não disse, rolei outro tabaco Fui pra luta Hoje cedipo meus vícios Entrei na própria carapuça O inconsciente em seus vestígios Meus amigos na laba Sonhos mocados na gruta Isso é só um prefácio Não quero entrar na disputa Não gosto de nada que é fácil Aqui o buraco é mais embaixo Mano, não nos coloque em caixas Ninguinho valoriza os cachos Ninguinha vai dar tudo certo Nem tudo que cabe encaixa Mas tudo que força uma hora quebra E assim voltamos a mesma moeda Quem muito releva se leva Quem muito se expõe impõe E quem muito se opõe leva pedra Por isso tá tudo uma merda Situações que a vista alaga Missões que a vida nos prega Missões que condizem com pragas Missões que me parecem cegas E assim segue a nossa saga Quem dispara flechas Explora sua posição A razão nem sempre tem razão Coração não se usa com todos Foi o que eu disse E mais uma das minhas tentativas De escapar disso aqui A me distrair Pra não destruir O que desconstruir Mas não consegui E me deparei com aquele que sou E me comparei com aquilo que era Fui injusto no meu julgamento Eu lamento por ser tão confuso Que pra mim é só meu raciocínio Sem domínio mas com movimento Tudo aqui parece correr lento É que tá perto É longe de tá dentro Penso Se eu tivesse morrido naquele enquadro Ou se eu entrasse no carro Do mano preaco Que jurava que era boleia Ou ramelado no dia Que eu tinha a responsa De subir no palco O que hoje eu seria O futuro é coisa séria Histeria coletiva Quando se toca no assunto Se a fé move montanhas Então imagine pessoas Mas precisamos de força Então cedemos a crença E no fim ficamos juntos Quem sabe compensa Toda tribo tem sua lista de regras Pré-requisitos e suas sentenças Então não ache que a sua é só coincidência Vítimas da circunstância Filhos da inexperiência Pai da devota arrogância Ou da suposta inocência Curvas que alteram o destino do acaso Todo trauma voltaremos à infância Distância e descaso Limites e destroços Se é tudo nosso me diz o que é meu Ou melhor me diz o que é seu Mas o que literalmente é seu Não o que a grana te deu Nem pessoas e nem Deus Não há novos homens Existem velhos inimigos Fui claro Mas interpretado errado Cada janela é uma vista Eu sei Mas mesmo o barco é o caralho Deixaram rastros e nos colocaram signos Não que acredite em astos Aprecio a força de símbolos Não reparem semáforos Porque não tem um carro Pá como fumo cigarro Reparo na ponta do fósforo Não acho que vemos do barro Tem que evitar colisão Colite consigo quando a luz não bate Segundo equinócio Maturidade Entendo sua motivação Mas entenda minha simplicidade Ou viveremos nessa frustração Cordial demais pra ser honesto Não vem jogando peixe que eu não peço Não Gírias e dialetos Divino e nefasto Penso logo devasto Minha crença é em tudo que eu não falo e faço Todo claustrofóbico precisa de espaço A vida é um mundaréu de soco e um caloroso abraço Um pouco de preto fosco, muito muro e um terraço Um rei pra destronar e um palhaço Me cortando em pedaço pra enxergar inteiro Lucidez é cativeiro Deito e me reviro, penso e me retiro Venço meu delírio, perco minha virtude Busco algum colírio, mas nenhum que mostre Quando a gente erra o remorso vem e bate Mas se a gente fica, mano, é preciso que dupla Todo dia penso que o agora é tarde E toda noite tento mudar de atitude Me liga de madrugada quando quer dormir comigo Mais linda, ultimamente eu nem tô dormindo Eu só tô fumando e tudo tá doendo O tempo tá passando e continua chovendo E eu não me ouço ainda Será mesmo que você tá me entendendo? Será? É que o silêncio tem Minha santa Tava no bar lá quando Lá numa chance, tá ligado? Tomando uma rana Aí chegou o mano Saltozão Tava tempo Saltozão Tinha bonito E aí ele falou que tava Aí o resto da história cê já sabe Não é preocupante O cara, tá ligado? Fazer o que? Marquem troca É foda, tchau Não posso fazer nada Muda a quebrada, mas a história é igual Boteco, capela, piqueira Roupa no varal, pipa no céu Moleque dando grau But no fio, valeta que corre o rio Tudo no mesmo quintal Fofoca, pipoco, pipoca Por pouco que nós não cai Os porco na bota Só foca em favela de preto que não teve pai Não deve, não teme Pra mim é ditado de playboy Se eu vejo o sirene Não gosto Desbarul E volto pela rua de trás Poder de Deus ali na mão Cê é louco, tchau Tava falando isso com o Cassol, mano Hoje, hoje da tarde, mano Os cara olha pra nós Com um olhar diferente Ele se sente maior mesmo que cê E parece que o cara é, né, mano Até a próxima Tô tendo sonhos que me trazem de volta pra cá E pesadelos que me impedem de dormir Minha presença aqui faz ausência lá Porque a gente sente quase nunca fala Às vezes penso nela e não há de ver Algo sobre a temperatura dos livros Do zero ao um cabe o infinito E toda vez que aprendo esqueço alguma coisa Ou pelo menos acho que esqueço isso Mas quando boto em prática a teoria é outra Se um dia foi fácil eu já me milagre Só que não me rendo por isso me acendo Preciso de um emprego que me pague bem Também quero sossego e quem disse que foi? Pra sorte de vocês eu não sou vingativo Não posso dizer o mesmo sobre meus amigos Mesmo sendo arriscado tem quem bote a cara E por trás desse cara tem uma coroa Que enquanto ele não volta espera acordada Com a TV ligada no sofá da sala Arrependimento aparece só depois que perde O que antecede mas se procede como curva Sem oportunidade de pedir desculpa Nada é possível até que acontece Desiste é pra quem pode não tenho esse luxo Eu direciono o ódio não é um personagem Claro que tá de boa até alguém rodar E depois que a bomba explode Todo mundo foge Tudo ficou diferente depois da notícia Verdade, vontade, dinheiro e malícia Sonhos que me questionei Planos que bolei mano Abaixa essa crista Seja realista que agora já foi Entrei em negação depois fiquei mais otimista Precisava de um sinal, de uma pista O efeito borboleta passando pela minha vista Aprendi rápido que couro já não pisca Então é isso Operar aqui fora e dentro mofarei artista Não pensa, canaliza Vai dar certo, eu vou dar um jeito tio Não entra nessa brisa Limpe o para-brisa e fique firme Dito e feito Agora é outro punho e outro peito Daquele jeito Suspeito Cheio de complexos E escasso de exemplos Reflexo Espelho Se o corpo é templo meu só são destroços Ossos do efêndio Venço logo o hesito Eu rimelo a senfo Big Bang explodindo dentro Libero lá em desenvolvimento Ponteiro dispara Eu tenho que chegar no horário Noto O peixe cresce mais conforme o tamanho do aquário Libra e sagitário Desenhei um círculo ao contrário Ilusionista ou visionar Não sei se reconheço ou desmereço a dor que tenho Olho com atenção esse cenário Suponho Pesadelo ou sonho Depende do ângulo, mano Até que ponto aguentarei ser solitário Não sei o que fazer, mas sei o que não devo Às vezes esqueço e repito tudo de novo Eu não me reconheço e é isso que me dá medo Mas eu posso provar que sou diferente dos outros E assim o futuro muda Plantamos mudas Escolhemos fruto Viramos páginas Lidamos com luto Deixei minhas lágrimas no viaduto Acordei cedo Disposto e puto Vivo por um motivo que ainda não vive Mas que já respira E me inspira a ser tão livre Como é ser aquilo que não tive Aquele que não esteve Olhe onde estamos No mínimo estranho No máximo história Converso com as paredes e escavo minha memória Mas não encontro nada que me ajude agora Foda É uma menina Estimando com as paredes e escava Eu disse que com as paredes e escava Tchau, tchau.